É, e hoje no Notícias do Bem tem a nossa coluna de Ciência e Tecnologia. O analista de sistemas William Young vai falar pra gente como evitar o golpe do phishing scan. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com você de volta. E hoje nós vamos falar sobre phishing scan. Esse termo phishing scan vem do inglês phishing, só que sem o P, a letra P. E significa pescaria. E por que esse golpe leva esse nome phishing? Exatamente porque ele é igual numa pescaria, onde o objetivo é você jogar uma isca e ficar esperando que um peixe morda a isca. Esse golpe é exatamente o mesmo. Ele manda uma mensagem por e-mail, por SMS, por rede social, pra várias pessoas. E eles esperam que alguém morda a isca. Se você morder a isca e cair no golpe, você vai acabar fornecendo alguma informação privilegiada pra uma pessoa desconhecida. Ou pior ainda, você vai clicar num arquivo, por exemplo, num anexo, que pode comprometer o seu celular ou o seu computador. Bom pessoal, existem vários tipos de mensagem de phishing que tem ocorrido atualmente. E o objetivo dessa mensagem de phishing é o quê? É chamar a atenção da pessoa pra que ela faça alguma ação. Por exemplo, é normal você receber mensagens falsas, supostamente do seu banco, dizendo assim que você tem uma pendência financeira a ser resolvida, que sua conta foi comprometida, que você precisa regularizar a situação, que o seu token, vários bancos tem o tokenzinho lá, o programa fala que tá desatualizado, que você precisa atualizar o seu token. Pode ser mensagem do governo, mensagem da Receita Federal, por exemplo, dizendo assim, olha, você tem uma pendência aqui, você caiu na malha fina, clique aqui pra regularizar a sua situação. Pode ser uma mensagem de empresas falsas, de sorteios, fala assim, você foi contemplado com um prêmio, que vai te atrair a sua atenção pra você olhar o conteúdo, clicar pra você resgatar um suposto prêmio. Pode ser uma mensagem de notícia sensacionalista, que vai chamar a sua atenção, por exemplo, ó, clique aqui para saber o que aconteceu com pessoa tal, aí você na curiosidade, fala, nossa, eu quero saber o que aconteceu, e clica lá. Então, essas mensagens, todas tem um teor assim, urgente, coisas assim, pra chamar a sua atenção, pra você fazer alguma coisa. Vou citar aqui, pessoal, dois exemplos de coisas que aconteceram esse mês, tentativas de phishing que aconteceram comigo mesmo. Eu vou citar um exemplo pra vocês saberem como que acontece isso. Bom, o pastor Leonardo Campanha, vocês sabem, na nossa igreja, foi morar nos Estados Unidos, e ele deixou o carro dele à venda aqui no Brasil. E eu fiquei responsável por fazer a venda aqui do carro dele, um anúncio de venda dele. Aí, achando que a gente cadastrou o carro dele na plataforma de serviço de automóveis, no dia seguinte já começaram as ligações. Eu já falei, até brinquei com ele, falava, vou começar os golpes logo, logo. Incrível! As primeiras cinco ligações eram de golpistas. A primeira mensagem que eu recebi foi pelo WhatsApp, foi de uma pessoa chamada, se passando por um tal Fernando, da empresa X, né, da empresa de anúncio, dizendo assim, olha, a gente tá combatendo os golpes, as fraudes, então nós precisamos confirmar o seu anúncio que você fez do seu carro. Então nós vamos mandar uma mensagem de SMS pra você, e você passa esse número pra gente, pra gente confirmar o seu anúncio. Já sabia qual era o tipo de golpe. Aí eu falei, tudo bem, pode mandar. Aí chegou um SMS pra mim. No SMS tinha um... Era o SMS pra recuperar a conta de WhatsApp minha. Quer dizer, o golpista tava... Se eu tivesse passado esse código pro golpista, ele ia tentar recuperar a minha conta. No meu caso não ia ser possível, porque, pessoal, não sei se vocês lembram aqui na nossa coluna de ciência e tecnologia, eu já falei num dos primeiros vídeos sobre como você habilitar um segundo fator de autenticação pro seu e-mail e pro WhatsApp também. Ou seja, se eu tivesse passado o código, mesmo assim eles não iam recuperar a minha conta do WhatsApp, porque o WhatsApp pediria mais um código pra eles. Mas, acontece de pessoas que caem nesse golpe, porque não tem o segundo fator de autenticação no WhatsApp, e acaba clicando, mandando esse link, mandando esses códigos pro golpista, eles recuperam a sua conta. E o que acontece? Se eu tivesse passado, digamos assim, se eles tivessem acessado o meu WhatsApp, o que eles iam fazer? Eles iam se passar por mim e iam pedir dinheiro pros meus amigos, pros meus familiares no WhatsApp, que é o que tem acontecido. Um assunto urgente, fala, eu tô precisando de uma transferência urgente, tava comprando no banco, depois eu te transfiro. Eles acabam mandando isso e muita gente acaba, infelizmente, caindo nesse golpe. Segunda tentativa de phishing que aconteceu comigo essa semana passada também. A minha esposa recebeu um e-mail supostamente da nossa empresa de TV a cabo de internet com uma fatura pra ser paga. Ela achou estranho porque ela não recebe fatura por e-mail, a gente não faz cadastro isso por e-mail, ela veio me falar e eu constatei que era golpe mesmo. Eu fui olhar o conteúdo da mensagem pra analisar bem, era, pessoal, idêntico. É incrível como esses golpistas fazem isso. Era idêntico a mensagem. O logo, a mesma cor, a formatação do e-mail, tudo bonitinho. E mais impressionante, pessoal, tinha o nome da minha esposa e o endereço dela. Real. Era o endereço correto nosso. Aí você fala, nossa, isso é preocupante, né? Bom, infelizmente, a gente tem as mensagens de phishing que mandam que a pessoa não sabe quem você é. Então eles mandam pra um monte de gente, colocam assim, empresário do consumidor, clique aqui. Aí é uma mensagem que você consegue saber que é golpe mais facilmente. Mas quando chega uma mensagem igual essa que eu falei, que tem o nome da minha esposa, tinha o endereço e tinha até o código de assinante válido igual, é muito mais difícil você achar que é golpe. Pô, tem o nome da empresa, tudo certinho, mas era golpe. E por que acontece esse tipo de golpe também, que as pessoas têm os dados? Porque infelizmente a gente sabe que as empresas são vulneráveis. Tem empresas que já foram invadidas e teve informações de clientes vazadas. E uma vez vazado, o meu endereço, o seu nome, o seu CPF tá em algum lugar por aí na internet. Tem algum programa aí pra venda de dados. Então, nesse caso, o golpista que aplicou isso tinha o dado real da minha esposa mesmo. Ou, mesmo que não tenha sido vazado os dados da empresa, a gente sabe que tem funcionários que trabalham em empresas que são criminosos, também tem a vida criminosa. Então, a pessoa trabalha na empresa, só que ela vende informações de clientes pra golpistas também aí, por aí. Infelizmente. Então, nesse golpe, eu percebi que era já fraude, já de cara, porque a gente não recebe por e-mail. Outro detalhe, a descrição da fatura tinha lá um canal de futebol, que eu não assino futebol, e tinha uma descrição de canal de futebol lá. Então, pessoal, tomem cuidado com esse tipo de golpe, mesmo que venha o seu nome lá. Dê preferência a consultar faturas, fazer pagamentos de fatura pelos próprios aplicativos das operadoras de serviço. Então, por exemplo, no meu caso, a operadora de internet minha, eu tenho um aplicativo que eu consulto a fatura aqui, que eu verifico o valor. Se você cadastrar em débito automático também, não vai ter problema, porque se você cadastrar em débito automático, o débito vai correr lá. Você não vai receber uma fatura pra você pagar uma coisa diferenciada. Entendeu? Então, dê preferência aos aplicativos, cadastra em débito automático, tome cuidado com esse tipo de golpe que vem chegando por e-mail. E mais um exemplo de coisa que tem acontecido, que vocês têm que ficar muito atentos, pessoal. Mensagem de SMS ou por e-mail, de bancos, alegando coisas urgentes também. Ah, seu cartão de crédito foi comprometido, nós vamos mandar o funcionário pra sua casa pra recolher o seu cartão. Pessoal, o banco nunca faz isso. Banco, nenhum banco pede pra você devolver o seu cartão pelo correio. Nenhum banco pede pra você fornecer sua senha. Impótese nenhuma. Você nunca vai falar sua senha por telefone pra ninguém. Só que tem gente que cai nesse golpe. E o que acontece? Nesse tipo de golpe que eles falam assim, ah, o funcionário vai recolher o seu cartão, só que fique tranquilo que ele vai destruir o seu cartão na sua frente. Aí chega o golpista na sua casa, você entrega o seu cartão, ele pega uma tesoura, corta o seu cartão na sua frente, aí você pensa, pô, ele destruiu o cartão, não tem problema nenhum. Só que o golpista, ele só vai cortar uma parte do cartão que não vai disponibilizar o cartão. Ele vai conseguir clonar a tarja ou o chip, ou ele vai pegar o seu cartão, vai cortar a sua parte de baixo e vai preservar o seu nome. Com o seu nome, o seu código de segurança e o seu número do seu cartão e a validade, ele consegue fazer uma compra pela internet. Então, pessoal, nunca forneça seu cartão para nenhum funcionário, supostamente de bancos, nada desse tipo, tá bom, pessoal? Bom, o assunto dessa semana foi esse, espero que vocês fiquem atentos a esses golpes de phishing, nunca cliquem em nada que vocês não conhecem, nunca desconfiem sempre de informações que chegam por e-mail, por SMS, coisas urgentes desse tipo. E sempre fiquem atentos, espero que vocês tenham uma semana abençoada, e um abraço. Até mais.